Terceira noite brega aqui na praça, né Marquinhos, tá todo mundo convidado Vai saber que o Luiz do Carvalho vai estar aí e também Paulo Soriano fazendo o brega santo Primeira qualidade pra todo mundo ficar feliz Ô coisa boa, viu? Qual o certo, né? Ô coisa boa, viu? Então vai ser bom demais Até eu venho também, Marquinhos, viu? Nesse dia eu venho só pra dançar, nem pra tocar não E é o certo